Fala aí, Gril, que bem-vindos a mais um vídeo. E vídeo de notícia, vocês já sabem como que funciona. É, suporte de magique, sim, cara. Sim, cara. Desculpa, eu tô meio grog, acabei de fazer exercícios físicos, que você deveria estar fazendo aí na quarentena também de vocês. E eu tô um pouco grog, porque eu acabei de tomar um banho muito quente, estou devagar. Mas vamos lá, eu já li isso aqui, não vai ser uma reação. Temos o novo suporte de bode, sim, como que é? Burst of Destiny, que é as cartas de magique. Eu não amo react, eu já li elas. Eu vou estar só compartilhando o que elas fazem e um pouquinho do que eu acho que pode acontecer com o deck, certo? O deck, ele tá legal, cara, mas eu, sinceramente, como na maioria das vezes eu tô um pouco confuso. Daimaken, Mafte. Greater Magique, Mafte. Nível 4 Light, Fiend e Tanner. Eu não sei que cartas interagem com esse amigo, ele é Luz e ele é Fiend, eu não sei se existe algo que interaja com isso. E ele é Tanner, o que também é bem interessante. Você só pode usar o segundo efeito de cartas com esse nome uma vez por turno e não pode ser usado como material pra 5 OXID, a não ser que seja pra Magique. Não fala nada de Link, ou seja, você pode ainda fazer Needle Fiber com esse amigo. Que, inclusive, eu acho que é uma das rotas que esse deck vai tomar. Se você controla um monstro Magique... Olha, é interessante, o segundo efeito é hard on super turn, mas o primeiro não é. O primeiro não é, isso é muito importante, inclusive. Se você controla um monstro Magique, você pode revelar esse monstro da sua mão durante a sua main phase... Durante a main phase desse turno, importantíssimo também, não é depois que o efeito resolve. Você pode dar Normal Summon de um Magique e Monstro em adição à sua Normal Summon ou 7. Tu só pode aplicar esse efeito um as per turno... Ah, tá, não, é um as per turno sim. Ah, mas não é hard um as per turno, né? Então se você tiver dois dele, você... É? É isso? Nossa, cara, eu tô meio grog. É isso? É, uma vez por turno... Mas não fala aqui cartas com esse nome. Eu acho que pode, cara. Se você tiver dois dele, acho que você pode. O que pode? O pessoal que entende mais de texto de carta aí me explica. Que eu sou completamente amador. Ou seja, ele é um Extender, ele é um Normal Summon a mais. E quando ele é Normal Summon, você pode dar alvo de um nível 4 ou menor Normal Monstro ou um Magique no seu grave da Special. Eu não sei com que cartas isso aqui interage, sendo bem sincero. Porque... Que cartas... Os decks de Normal Monstro que eu consegui pensar é Gladiator Beast, que usa lá o Rescue Habit, mas não tem como isso aqui virar Extender, porque não tem Magique, obviamente. Que mais? Tem Metal Foes e o próprio, obviamente, Magique, que roda em torno daquele Magique nível 4 lá que eu falei pra vocês. Que eu mostrei no vídeo anterior, falando do lançamento de Dawn of Majesty, né? É Dawn of Majesty que saiu? É, né? É Dawn of Majesty. Então, cara... Pera, não, é de Liove? Ah, não, que de Liove? É Dawn of Majesty mesmo. Tô completamente maluco. Mas, cara, é um Extender. É um Extender e... E é versátil, né? Não precisa ser... A Normal Summon não precisa necessariamente ser ele. Porém, até o momento, se eu não me engano, só tem... De main deck, só tem ele e o próprio bichinho normal. Então, não sei o quão relevante pode ser. E ganhou um 5. Cara, que inclusive, as artes desse arquétipo estão maravilhosas, cara. Literalmente, é meio que um deck de Aleister novo. Que você tem... Tu tem o bichinho principal. Aí tem esse amigo aqui, que é a pistola espiritual dele. E esses bichos que ele vira. Mas, enfim. Macken Rank, Transformine. Magic Mutated Ogre Transformine. Nível 8, Fogo Thunder. Fogo Thunder. Engraçado. Ataque 2, 8. Defesa 2, 8. Materiais, Magic Key Turner. Ou seja, tu só pode usar o Ritual, nível 4, ou esse bicho que a gente acabou de ver. E não Turner Normal Monsters. Ou seja, ele é muitíssimo fechado pro arquétipo. É bem fechadinho no arquétipo. Tu só pode usar o segundo e o terceiro efeito dessa carta, de cartas com esse nome uma vez por turno. O efeito 1, se essa carta pode fazer até 2 ataques em monstros durante a Battle Phase. Ok, legal. Durante a sua Main Phase, se você controla essa carta sincro-sumunada usando monstros com 2 ou mais materiais de atributos diferentes, você pode setar uma Magic Spell Trap direto do seu deck pra sua Spell Trap Zone. O que que é legal, cara? O legal desse amigo aqui é a mesma coisa que eu acho forte na Galatea do Orkust. É que leva muita pouca interação. Leva interações tipo Veiler, Impermanence e interações de negação diretamente. Falando de Hand Trap, a única interação que você leva é Gamma. São essas duas e Gamma. Então é muito bom, cara, o fato de não levar Ash. E é legal porque isso aqui busca a principal carta do deck, né? Que é a pistola, que é tanto Fusion Spell quanto Ritual Spell. Se o seu oponente dá Normal Summon ou Special de um monstro com o mesmo atributo que monstros que você tem no seu grave, você pode destruir aquele monstro. Isso aqui é outra coisa que eu adorei desse bicho, cara. Ele me lembra muito a Galatea porque ele gera recurso e é interação ao mesmo tempo. A Galatea não faz exatamente a mesma coisa. Não, na verdade a Galatea faz exatamente a mesma coisa porque a Galatea aceta as Spell e o Trap Eurkust e em cima dela tu faz o Ding Gears que é a reciclagem de recurso, né? Então é quase que a mesma coisa. Ele me lembra bastante a Galatea só que ele é bem... Eu acho ele um pouquinho melhor talvez porque ele é a interação sozinho, né? Você não precisa fazer nenhuma jogada por cima. Já a Galatea ela só é interação se o efeito dela passa e se... e ela só é follow se você faz o Ding Gears por cima, né? Então... Mas a Galatea ela recicla recurso, né? Esse amigo não. Diferenças mas assim similaridades, né? Esse bicho aqui é muito bom gostei pra caramba dele E é bom e eu gostei muito deles terem amarrado ele no arquétipo Certo? A Konami tá acertando um pouquinho no design desse deck eu tô gostando Agora a gente tem o bicho de água Cara, vê se não é o Aleister Mano, esse amigo é o Aleister, velho Esse amigo aqui é literalmente o Aleister Maquenriorei Waparto Magic Possessed Spirit Waparto Rank 4 Sea Serpent 2000 2000 2 nível 4 Esse aqui já é genérico mas vocês vão entender por quê Se ele é... Se tu faz a invocação e exige dele Detacha uma matéria e adiciona um monstro nível 4 ou maior normal monstro do seu deck ou do seu grave pra sua mão Isso é bem interessante, cara Tem aplicações em decks esquisitos como, sei lá Fantasma Spiral Pode adicionar lá o bicho grandão O Metal Foal também se adiciona em escala com ele É engraçado Certo E se esse cara se essa carta tem um normal monstro como material ele ganha esse efeito No início da etapa de dano se essa carta batalha o monstro do oponente com o mesmo atributo que o monstro normal ou e ou Magic que você tem no seu grave você pode detachar a matéria dessa carta e faz com que o seu oponente envie o monstro que ele tá batalhando pro grave Esse texto aqui eu acho ele um pouco engraçado porque quando você faz por exemplo você não tá enviando o monstro do seu oponente pro grave você tá fazendo o seu oponente enviar o monstro pro grave então se você batalha com o monstro inafetado por efeito de monstro esse efeito em teoria funcionaria porque você não tá afetando diretamente o monstro você tá fazendo o player enviar o monstro vocês que entendem mais de regra entendem de texto vocês que são judges vocês que são juízes gostaria muito que alguém me respondesse porque esse efeito eu achei ele muito curioso você bate e o seu oponente é obrigado a enviar o monstro que tá batalhando pro grave no início da etapa de dano só que eu não sei por exemplo se você batalhasse com um ultimate falcon o oponente ainda teria que enviar ele pro grave fica aí a dúvida mas é um bicho legal ele recicla ter recurso então recicla o monstro normalzinho magic que ele é basicamente a tua food pra fazer tudo que você faz no deck as fusões esse exige mesmo o ritual o sincro então ele recicla recurso e é um spot removo de battle phase eu não sei o quão que ele vai ser usado e eu não sei se o fato dele ser genérico vai ser aplicado em outros decks mas definitivamente é uma carta bem interessante de se ter no Yu-Gi-Oh ele é um search genérico de qualquer monstro normal eu não sei se isso é relevante Makenjou Toso Magic Battle vamos ver a arte é a pistoletinha batalhando com um bichão alucinado isso aqui tem a ver com a Lordo será que isso aqui tem a ver com a Lordo no Dogmática ou não fica a dúvida aí fica a dúvida aí pra vocês dá alvo no monstro normal magiki ou um magiki maftea no seu grave e embaralha no deck então se você ativou essa carta em resposta ativação de uma carta ou efeito ou efeito monstros normais não tokens e monstros magiki que você controla estão inafetados por efeitos no oponente eu não sei eu não lembro cara o quão relevante isso aí eu sei que o ritual ele é um negate o ritual grande né o canhão maluco lá ele é um negate com uma bunda gigantesca se não me engano ele tem dois oito de defesa então deixar ele inafetado por coisa eu não sei o quão relevante pode ser e temos a trepe cara a artwork desse arquétipo tá maravilhosa cara e aqui é ele depois da treta ela toda ferrada certo nosso nova leicester nova leicester macanjou lock magiki locking lock tribute um monstro normal no token ou magiki e dê alvo em dois normal monsters ou magiki do seu grave cujo nível total seja oito ou menor dê special deles em defesa então aplique um desses efeitos imediatamente depois que se resolver dê sincro summon ou imediatamente dê exeed summon caraca isso aqui vai virar padrão será que a konami vai fazer a gente jogar no turno do oponente desse jeito com mais decks que o tribrigade ele já trabalha isso o que me leva a acreditar que talvez inclusive isso aqui realmente seja lore do tribrigade com dogmática junte a historinha desse amigo aqui com a historinha do albus da eclésia lá mas enfim cara as cartas são interessantes eu gostei muito desse sincro sério esse sincro é uma carta excelente para o arquétipo não é toque uma ultra é uma carta excelente eu quero muito ver o que vai acontecer principalmente cara se esse sincro fosse genérico ia ser muito forte porque ele ia poder citar o campo e o campo ele é um plus dois se eu não me engano porque ele busca o monstro magique para o deck e tu pode voltar uma carta uma carta da mão para o deck e buscar a pistolinha que é a ritual spell barra fusion spell então o campo desse deck é simplesmente absurdo e eu estou ansioso para ver o que esse deck consegue fazer no competitivo eu realmente espero que esse deck jogue porque esse lance de lidar com atributos e tal eu acho muito legal eu acho muito legal mesmo não esqueça de comentar aí embaixo o que você acha desse arquétipo o que você acha desses suportes Deus abençoe todos vocês Griomio vazando